Gente, o Dia das Crianças no Você em Dia vai ser pra lá, dia animado, tem música, tem matérias especiais. A criançada aqui no estúdio fazendo a festa. Sente o clima do que vai rolar no Você em Dia Kids! Vai ser aqui com essa turminha, claro, que não vai deixar ninguém parado. E nossa convidada especial, que tá aqui, a Priscila, vai cantar, encantar! É o sofá mais animado ou não é? Agora sim eu senti! Origami em japonês significa dobrar papel. E o Você em Dia veio mostrar que essa arte tradicional pode ser realizada pela criançada. Hoje é um dia especial, dia das crianças e pra não perder a tradição, vou ter convidados. E dessa vez, minha sobrinha, Mariana. Ano passado foram minhas filhas, Ana Gabriela e Sabe, e dessa vez eu e a Mariana vão fazer uma receita de? Uma dança especial que elas vão me ensinar. Vocês vão me ensinar a dançar? Sim! Vai? Vai dançar, mas que é um pouco difícil. É difícil? Mas você acha que eu não consigo aprender não? Porque o resto você vai conseguir fazer. Só uma parte. Então, eu vou tentar no programa daqui a pouco, já que ele não é com você. Gente, vai ser muito divertido. Vocês não podem perder. Até a criançada falou que o Lohan... Brincadeira, né? Você dança bem, meu amigo. Você dança, dança bem. Vai ser bacana demais. Uma super festa naquele clima que a gente ama, com uma das atrações do Bloquinho Kits, que é a Priscila Vieira, viu? É pra alegrar a criançada. Eu vou te dar uma mensagem do Bloquinho Kits. E aí